Olha lá! Porra, é bandido, mano. É vagabundo. É vagabundo. Ele tá armado ele. Tá armado ele. Cuidado. Dá pra ver a arma dele? Dá? Não, não. Ele que escondeu. Ele tá botando só a cabecinha e tirando. Tá entre os dois postos. Ele, olha lá. Bota a cabeça e tiro. É vagabundo, hein? Tá encurralado. Ele bota a cabeça e tiro. Ele bota a cabeça e tiro. E agora, o policial tá atirando. É vagabundo, hein? Tá armado. Esse é dele. Esse é dele. Ele tá ficando frente a frente com a polícia aqui na favela de antares. Caralho. Muito cheio! Vai lá! Vai lá! Aaaaaaah!